Os contratos profissionais foram no Botafogo ou no Vasco? No Vasco. No Vasco eu tive bons contratos. Os meus contratos foram sempre respeitados. Até contrato em branco que eu assinei. Com o Eurico? Eu estava lá. Acertei com ele numa cesta. Tinha que correr para a federação. A Denise tinha que ir na maquininha de datilografia porque não tinha computador na época. Então, se ela for fazer todo esse trabalho, não dá tempo de chegar na federação para você ser inscrito. Assina. Está acertado aqui. É isso, é isso. O bojo do contrato ali já tinha conversado. E na segunda-feira o contrato estava lá. E eu consegui jogar no domingo porque teve essa confiança mútua. Eu também não tinha esse problema. Aliás, todos os profissionais que aqui vêm, quando falam do Eurico, excitam esse cumprimento da palavra e nos contratos todos, mesmo sem assinar. Sim. É de boca. É, eu tive essa experiência. Tive... Eu falei, eu fui saindo do Botafogo, aí eu fui para o Vasco e tive esses contratos aí. Tinha até... Na época tinha aquela coisa das luvas, da transação, os 15%. O Vasco tinha que me pagar esses 15%. Eu tinha necessidade de comprar um imóvel para os meus pais, né? A gente queria sair dos taxos ali. E eu já tinha feito um investimento. E eu tinha esse valor para receber. E... E falei com ele, né? Com o Eurico. Ele falou, isso na sexta, na terça-feira, você vem aqui. Ele me pegou, botou dentro do carro dele, foi lá no Cláudio Macario, na Torre do Rio Sul, que era o construtor, né? O que é que ele está devendo? É... X. Pode dar o imóvel dele. Ele foi lá, assinou. Fechou. E pagou o que estava me devendo em cima do imóvel. Era o que eu queria, na verdade, né? E ele cumpriu. Não tive esse problema. No final... Imóvel era onde? Aqui na Barra. Aqui na Barra. Aí... Aí foi o primeiro grande gol, né? Aí... É, trazer a galera, né? É. Seu Quintanilha, dão a Sici aqui para poder dar uma caminhada lá na praia. Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.